A tocaia, tá sedento, levantamento feito, vem aí, sobrou o Thiago, goooool, é do Bengão, Thiago Maia, encheu o pé, castigando as redes do Demison, de canhota, sem perdão, Flamingo começa feroz, começa fulminante. Autorizado o Cebola, levantamento buscando o Pedro, goooool, do Bengão, força aérea, o Flamingo crava, crava, 2 a 0, no agregado, tudo igual no Maracar. Já passou o Gerson, tem Gabigol, tem Pedro, tem o Gerson, desabra o Gerson, pênalti! Penalidade máxima para o Mengão. Sofreu o pênalti, mas vale destacar também o Fabrício Bruno, né, que participou da roubada de bola, pressionando e depois no passe rápido de primeira. Autorizado o Gabriel, o Gabi, o Gabi, o Gabigol! É do Bengão! Para castigar as redes do Demison e decretar o 3 a 0 para o Flamengo! Gabigol! É arrasador, é o ritmo ragatanga, como eu digo, viu? Rafael Oliveira, já está 3 a 2 no agregado! Vem o Tocão, levantamento é fechado! É gol do Maringá! O gol foi contra, vamos ver no detalhe, tocou no Fabrício Bruno! E castigou as redes do Santos, olha aí, no detalhe, toque no corpo do Fabrício Bruno! E o gol do Maringá! O Wesley chegou para cima, vai sobrar para o Gerson! Atenção, Gerson! É... Domingão! O momento agora, de novo, volta a ser rubro negro! No Maraca, Rafael Oliveira, Gerson! Vem o Pedro, tem o Gabigol, Gabriel recebe, Pedro no comando, Cebolinha recebeu, vem o Cebolinha, com o gol aberto! É... É... Domingão, Cebola! Gol do Flamengo, abrindo vantagem, Rafael Oliveira! Um belo contra-ataque, né? E mais uma vez, o passe do Gabigol no tempo certo. A gente tem visto um Gabigol que volta, baixa, para participar como um armador pela direita em alguns momentos, que acha passes espetaculares, como aquele para o Pedro agora há pouco, agora no tempo certo, para um contra-ataque que começou... Afastou apenas parcialmente, o Maringá luta pela sobra, ajeitou o Serginho, vem a pancada! É... É... Golaço! Golaço do Bruno Lopes, é do do gol! O Santos não teve chance! De novo, olha como pegou, teve um desvio! É só agora o Gabigol, recebe o Gerson, na invasão cruzamento, é... É... Domingão! Pedro, 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 é... Fatal! O Flamengo de novo, abrir dois na dianteira, é artilheiro, mas toda a trama coletiva foi impecável, Rafael Oliveira! Rebote com o Gabriel, vem o Gabigol, lançamento feito, é para o Vidal, é para o Pedro! É... Domingão! É fatal! Num complemento, numa engrenagem rubro-negra! Outra trama fantástica, Rafael Oliveira! Outro passe no tempo certo do Gabigol, foi o jogo da distribuição do Gabigol, achando passes, conseguindo enfiadas e agora o Vidal atacando a área... O Gabigol está sedento, Marinho tenta o passe para o Gabigol! Ainda vai sobrar para ele, deixou para o Vidal! Pedro se desloca, Vidal para Pedro, para o disparo! É... É... Insaciável! É do Domingão! O Flamengo não tem misericórdia do Dogão! De novo o Marinho, ele quis dar esse gol para o Gabigol. Depois chegou o Vidal e o Pedro complementou! Agora, oito a dois, Rafael Oliveira! Haja gol, né? Haja gol do Pedro também, com uma média superior a um gol por jogo no ano e aproveitando mais um contra-ataque com o campo aberto, né?